Casamentos gays que deram certo e causam tristeza nos conservadores. Neila Torraca e Edi Botelho, 29 anos de união e 20 de casamento. Carol Duarte e Aline Klein, 12 anos de relacionamento. Eron Cordeiro e Rodrigo Bolzan, mais de 3 anos de união. Nanda Costa e Lan Lan, 10 anos de relação e 5 de casamento. Alejandro Claveó e Rafael Barcelos, 2 anos de relacionamento. Maria Casadeval e Larissa Mares, mais de 5 anos de união. Bruno Fagundes e Igor Fernandes, 3 anos de relacionamento. Marina Mouchen e Emília Sawaya, mais de 3 anos de união. Leonardo Mijorim e João Vitor Amado, 5 anos de namoro. Talita Caral de Tayohana, 4 anos de relacionamento. Samanta Jones e Manu Morelli, 2 anos de união. Alice Carvalho e Chandeli Braz, 3 anos de relação. Os conservadores morrem de inveja desses lindos casais. Não deve ser fácil viver invejando a felicidade dos outros. Se o chapéu te serviu, comente.